O velhinho no meio do salão, com a novinha descendo até o chão Uma tragédia que veio acontecer, o pinhaço do réi começou a endurecer E o velhinho no meio do salão, com a novinha descendo até o chão Uma tragédia que veio acontecer, o pinhaço do réi começou a endurecer O pinhaço do réi quebrou o pinhaço do réi E o velhinho no meio do salão, com a novinha descendo até o chão Uma tragédia que veio acontecer, o pinhaço do réi começou a endurecer E o velhinho no meio do salão, com a novinha descendo até o chão Uma tragédia que veio acontecer, o pinhaço do réi começou a endurecer O pinhaço do réi quebrou o pinhaço do réi Quebrou o pinhaço do réi Aqui vai o meu abraço, a meu amigo Fabinho do Poço São Pedro Obrigado meu rei pelo apoio Se for embora agora eu vou dizer que é covadia, tem que amar e ser o dia Tem que amar e ser o dia Se for embora agora eu vou dizer que é covadia, tem que amar e ser o dia Tem que amar e ser o dia A casa tá lotada, tá cheinha de mulher Esperando o dominguinho pra dançar arrasta-pé A casa tá lotada, tá cheinha de mulher Esperando os piribós pra dançar arrasta-pé Se for embora agora eu vou dizer que é covadia, tem que amar e ser o dia Tem que amar e ser o dia Se for embora agora eu vou dizer que é covadia Tem que amar e ser o dia Tem que amar e ser o dia A casa tá lotada, tá cheinha de mulher Esperando o dominguinho pra tocar arrasta-pé A casa tá lotada, tá cheinha de mulher Esperando os piribós pra dançar arrasta-pé Se for embora agora eu vou dizer que é covadia, tem que amar e ser o dia Tem que amar e ser o dia Contatos para shows 9173-7898 R.M. Gravações O site estourado da Bahia Tô, 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 o empenho dos teclados Alô, tá arranjando os teclados HC 5 mil, cartão tá no pente Percina o cara louco, baiano diferente Carro estacionado, motor de alta pressão Convida e a novinha, vou ligar no paredão O clima aqui tá quente, elas estão de silicone Eu passo de camaro, ela chama o meu nome de camaro Eu pego tudo, Ferrari e sufatão Chego na balada, sou o rei da tentação Um copo de cerveja, uma garrafa de pequila Um litro de uísque, as meninas piram Pira, pira, pira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Pira, 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 sobe e desce Encostar meu paredão, pinu, bumbu e mexe Pira, pira, pira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Pira, 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 sobe e desce Encostar meu paredão, pinu, bumbu e desce Já gastei cinco mil, o cartão tá no pente Pensei no cara louco, baiano diferente Carro está sionado, motor de alta pressão Convidei a novinha, vou ligar meu paredão O clima aqui tá quente, elas estão de silicone Eu passo de camaro, ela chama o meu nome de camaro Eu pego o poder do Ferrari, sou patrão Chego na balada, sou o rei da tentação Um copo de cerveja, uma garrafa de tequila Um litro de uísque, as meninas piram Pira, pira, pira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Pira, 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 sobe e desce Encostar meu paredão, pinu, bumbu e mexe Pira, pira, pira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Pira, 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 sobe e desce Encostar meu paredão, pinu, bumbu e mexe Música O Alô Zé, o meu amigo Conqueira Esse, sim, é moral, viu? O Alô Zé, o meu amigo Conqueira Me desculpa, eu vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga, de boné para trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Foi ter dia que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala, que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Meu Deus, nem hoje eu vou fora o pincel Me desculpa, eu vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga, de boné para trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Foi ter dia que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala, que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Meu Deus, nem hoje eu vou fora o pincel Eu sou um desenho do céu Alô galera, olha eu aqui de novo Vim cantar pro meu povo, vim trazer alegria Hoje eu não quero ver ninguém parado Todo mundo animado pra amanhecer o dia Hoje eu não quero ver ninguém parado Todo mundo animado pra amanhecer o dia Já convidei um monte de mulher Pra dançar arrasta a pé que ninguém se cansa Vamos dançar aqui a noite inteira Nesse chamego velho vira criança Vamos dançar aqui não tem segredo Nesse chamego velho vira criança De todo lado tá chegando gente Eu fico contente no meio do povo Se rasca em mim ninguém tá percebendo O que eu estou prevendo, estou pegando fogo Se rasca em mim ninguém tá percebendo O que eu estou prevendo, estou pegando fogo Alô galera, olha eu aqui de novo Vim cantar pro meu povo, vim trazer alegria Hoje eu não quero ver ninguém parado Todo mundo animado pra amanhecer o dia Hoje eu não quero ver ninguém parado Todo mundo animado pra amanhecer o dia Já convidei um monte de mulher Pra dançar arrasta a pé que ninguém se cansa Vamos dançar aqui não tem segredo Nesse chamego velho vira criança Vamos dançar aqui não tem segredo Nesse chamego velho vira criança De todo lado tá chegando gente Eu fico contente no meio do povo Se rasca em mim ninguém tá percebendo O que eu estou prevendo, estou pegando fogo Se rasca em mim ninguém tá percebendo O que eu estou prevendo, estou pegando fogo CL Estúdio Alô meu amigo preto clarinho Vamos de lugar rio Meu amigo domingos Distribuidoras e bebidas soares O povo lá te manda saia Eu não te abrigado meu rei Domingo dos teclados Entre ser o seu amigo e não ter nada Eu prefiro nada Como é que eu vou guardar todo esse amor Que eu tenho? Me fala como é que eu vou pegar na sua mão Me poder levar pra casa E ficar tão pertinho da sua boca E não poder Beija lá Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E falar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade chega Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade chega Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Só a communication O que é uma coisa que acho que você me disser Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não falo nada Sei que hoje rola briga Quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pro vinho dela Chamou ela de benzinho e ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Alô meu amigo rei Volta pra quebrar meu rei Na boca da minha mulher Sei que eu não falo nada Sei que hoje rola briga Quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pro vinho dela Chamo ela de benzinho e ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Do menino e os teclados O melhor São João da Bahia É no povoado de engorda Dia 23 de junho Vamos tirar o pé do chão Tcham, 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 tcham Quero ver amanhecer Deixa o dia clarear Quero ver poeira nessa brincadeira Até o sol raiar Quero ver amanhecer Deixa o dia clarear Quero ver poeira nessa brincadeira Até o sol raiar Vem de tão longe pra ficar contigo Pra ficar comigo vinhete também Deixa o forró chegar de manhãzinha Onde tu és minha, eu sou seu meu bem Tô satisfeito, coração no peito Batendo sem jeito, é grande a emoção Fico feliz, mas é quando te vejo Eita, que desejo e alucinação Fico feliz, mas é quando te vejo Eita, que desejo e alucinação Quero ver amanhecer Deixa o dia clarear Quero ver poeira nessa brincadeira Até o sol raiar Quero ver amanhecer Deixa o dia clarear Quero ver poeira nessa brincadeira Até o sol raiar Vem de tão longe pra ficar contigo Pra ficar comigo vinhete também Deixa o forró chegar de manhãzinha Onde tu és minha, eu tô seu meu bem Tô satisfeito, coração no peito Batendo sem jeito, é grande a emoção Fico feliz, mas é quando te vejo Eita, que desejo e alucinação Fico feliz, mas é quando te vejo Eita, que desejo e alucinação Quero ver amanhecer Deixa o dia clarear Quero ver poeira Nessa brincadeira Até o sol raiar Quero ver amanhecer Deixa o dia clarear Quero ver poeira Nessa brincadeira Até o sol raiar Alô, Marquinhos, CD Moral de Monsanto Esse divulga, viu? Dominguinhos, pecados Mais uma semana que eu tô te lidando Mas você não atende Te mando mensagem, você visualiza Mas não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Porque desse jeito Tu vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa, mais uma moda Que hoje eu vou me embriagar Pece mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Mais uma semana que eu tô te ligando Mais uma semana que eu tô te ligando Mas você não atende Te mando mensagem, tu visualiza Mas não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Mas depois facilita Porque desse jeito Tu vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Alô, dono do bar Puxa, mais uma moda Que hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa, mais uma moda E hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Desce mais uma cerveja Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra mora num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Eita menina indecente Aí não aguentei falei E o coração sente Lá pro inferno com seu amor Deixa de ser pinhão Ouvi modão meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixa de ser barbeiro Ouvi modão Ouvi forró Não deixo não Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Não deixo não Não tem amor que faça isso não Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu prato Pra mora num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Eita que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Lá pro inferno com seu amor Deixa de ouvir modão Meu violão Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixa de ouvir forró Ouvi modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor que faça isso não Quero mandar um leãozão também Com meu amigo Fábio da Braca Ele que sempre apoia Com o menino dos teclados Meu muito obrigado Domininho dos teclados Falouzão pro meu amigo Renilson dos teclados Esse é moral viu Obrigado pela composição meu rei Vem moizar com nós Vem moizar com nós Abra a mala e solta o som Tá beleza, mano é nóis, vem bozar com nóis, vem bozar com nóis Abra a mala e solta o som e pode dançar com nóis Meu som é diferente pra tocar no paredão Chame a gatinha e vai descendo até o chão Meu som é diferente pra tocar no paredão Chame a gatinha e vai descendo até o chão Mas ela desce, desce, desce e vai ficando piradinha Olha a gatinha remexendo a bombinha Mas ela desce, desce, desce e tá ficando piradinha Olha a gatinha remexendo a bombinha Vem bozar com nóis, vem bozar com nóis Abra a mala e solta o som, tá beleza, mano é nóis Vem bozar com nóis, vem bozar com nóis Abra a mala e solta o som e pode dançar com nóis Eu disse vem bozar com nóis, vem bozar com nóis Abra a mala e solta o som, tá beleza, mano é nóis Vem bozar com nóis, vem bozar com nóis Abra a mala e solta o som e pode dançar com nóis Quero chamar aqui o Arroz dos Piribóis pra fazer a participação Um dominguinho nos teclados, chega pra cá meu rei Valeu meu parceiro, dominguinho nos teclados Olha o piseiro, olha o piseiro aí Vem, 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 vem Vem, 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 Vai descendo até o chão, mas ela desce, desce, e tá ficando piradinha Olha a gatinha remexendo a fundinha, ela desce, desce e tá ficando piradinha Olha a gatinha remexendo a fundinha Vem boixar com nós, vem boixar com nós Abram mal e solte o sol, tá beleza, a mão é nóis Vem boixar com nós, vem boixar com nós Pra abram mal e solte o sol e pode dançar com nós Vem, vem, vem Vamos divulgar meu pacão Fiz um pedido a minha mina Ela não pode descobrir Eu desliguei o celular Pra minha casa não cair Botei o arroba nova Perfume importado Escondi a bebida No porta-mala do meu carro Era tudo perfeito Safadinho daquele jeito Era tudo programado Ela não pode descobrir Ela me pegou no flaga Aí deu, aí deu, aí deu B.O. pra mim Ela me pegou no flaga com Camila e a Carol Deu B.O., deu B.O. Queria denunciar porque as duas são menores Deu B.O., deu B.O. Ela me pegou no flaga com Camila e a Carol Deu B.O., deu B.O. Queria denunciar porque eu me vi no xilindró Deu B.O., deu B.O. Fiz um pedido a minha mina Ela não pode descobrir Eu desliguei o celular Pra minha casa não cair Botei o arroba nova Perfume importado Escondi a bebida No porta-mala do meu carro Era tudo perfeito Safadinho daquele jeito Era tudo programado Ela não pode nem saber Ela me desconfiada Começou a me seguir Ela me pegou no flaga Aí deu, aí deu, aí deu B.O. pra mim Ela me pegou no flaga com Camila e a Carol Deu B.O., deu B.O. Queria denunciar porque as duas são menores Deu B.O., deu B.O. Ela me pegou no flaga com Camila e a Carol Deu B.O., deu B.O. Queria denunciar porque as duas são menores Deu B.O., deu B.O. CEL Estúdio, gravando tudo ao vivo Esse é a moral, viu? Legenda por Sônia Ruberti